O Negebi está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negebi é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serodia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Amém. 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 Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negebi se pode encontrar. Amém. 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 Quase com que prosperemos de novo como as torrentes no Negebi. Amém. 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 Obrigado.